O Parque dos IPs está localizado em anexo ao Parque da Pedreira em Pato Branco, um memorial para homenagear as pessoas que faleceram em virtude da Covid-19. Foram plantadas mais de 300 mudas de IPs. Estiveram presentes na emocionante inauguração as famílias das vítimas do coronavírus e convidados. A família da Márcia perdeu duas pessoas muito próximas. Márcia, com os olhos marejados, conta que o seu filho André Luiz tinha 30 anos. Muito emocionante para nós como mães, então é o momento de a gente ver que esse lugar vai ser guardado no coração com muito carinho. Ana Rabelo, filha da Márcia, perdeu seu irmão de 30 anos e o avô de 75. No dia que meu irmão faleceu, meu avô positivou e 18 dias após o positivado dele, ele acabou falecendo também. A Maria Guedes perdeu o pai. Ele estava com 72 anos. A família escolheu o IP branco para colocar a lápide. Era a cor de preferência do pai. A gente está aqui prestando uma homenagem para ele, numa árvore de uma flor tão bonita, que transmite uma paz para a gente. É bem interessante, bem confortante também. O projeto do parque foi proposto pelo vereador Rafael Celestrin. Depois de aprovado na Casa de Leis, foi sancionado pelo prefeito. Para as famílias, o parque dos IPs é, a partir de agora, muito especial. Também traz um pouco de esperança para a gente acalentar o nosso coração e a minha família também está presente aqui. Dá um pouquinho de alívio pelo que a gente passou.